Salve, salve galera, eu sou o Bel, estou aqui na queda livre em Boituba, São Paulo, centro nacional de paraquedismo. Hoje, quinta-feira, o dia está maneiro e apareceu essa vítima aqui, ó, aqui é o... Olha, esse primeiro salto é o Gabriel. Está aqui os irmãos orientais, diz aí meu brother. E, Caio, foi livre espontânea pressão ou vontade dele? Vontade, né, cara. Minha mãe não pode ir, não pode ser pela minha vontade, tem que ser a dele. E aí, preparado? Estou ansioso, muito ansioso. Vamos lá para cima daquela acelerada. E, Caio, vou te falar, é muito fácil. Estou de bom. E, Caio, vou te falar, é muito fácil. 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 E aí? Nossa, está em saco, né? Como foi? Nossa, é animal, sensacional, mano. Valeu mesmo, brother. Valeu, viu, velho? Super bem. Nossa, muito louco. Fique a bem-vinda aqui na Livre. Beleza. É o mais consigo aqui, irmão. É o mais consigo. Claro. Pula mais. Valeu, Mikael. Obrigado pelo salto. Valeu, irmão. Valeu, Mikael. É o melhor presente que você deu para o brother aqui. Obrigadão mesmo. Valeu. Muito bom. Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que fica soltando. É maravilhoso. E eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei bem atrás, porque senão não concordo. E é muito, muita adrenalina para mim.